Salve, salve a todos, aqui é o Paulo Osmoura, estamos começando mais um Audioferia, edição 28 desta semana E hoje, quarta-feira até quarta-feira que vem, como vocês sabem, o insert do Audioferia Sempre tem uma estreia aí, que é toda quarta, às 16 horas, depois continua passando aí como insert durante as programações da Dark Video Brasil Hoje eu trouxe mais um álbum, um lançamento primoroso aí do nosso cenário, que eu adquiri O último do Dark Paramount, a do Perversa, e vamos escutar aí os sons dos caras desse álbum O Dark Paramount é uma banda bem antiga aqui, conhecida do underground nacional Originalmente eles são de Mirassol, interior do estado de São Paulo, foi fundado em 1993 Eles tocam aí um black metal, solter e black metal muito característico, muito original Uma atmosfera absolutamente negra, tem uma discografia de respeito, eu tenho bastante coisa deles Eu tenho a demo Black Fallows de 97, a Heffern Heights de 99, que eu peguei na época ainda Adquiri também o Split dos caras de 2001, que eles tem como intelectual moment Reverence, que é o primeiro fã-lang deles de 2002, adquiri o box dos caras com o relançamento das tapes E agora peguei aqui recentemente, coisa de duas semanas, o Ado Perversa O álbum está em digipack, uma capa muito bem feita, uma foto muito bem tirada Com encarte, dentro aqui do digipack, com desenhos old school, total, letras, foto dos caras Eu acho que a foto aqui que tem dos caras, uma delas aqui ou duas que estão no verso aqui do encarte Foi feito no, eu acho que no Maléfic Cold Weather, quando os caras voltaram a tocar Eles ficaram o tempo parado e voltaram, eles tocaram de 93 a 2008, depois retornaram em 2016 E acho que duas fotos que estão aqui no encarte é desse show do Maléfic Cold Weather Dessa edição, foi tirada pelo Claudio Liga, nosso Samurai das fotografias Esse álbum, ele traz aí uma sequência de seis faixas, sendo que algumas delas são regravações De algumas faixas que foram lançadas nas demos, antigas lá na década de 90 E outras inéditas, nós vamos passar aí até onde dar o tempo do programa, que são 20 minutos De fundo, vocês já estão ouvindo aí, a O Sir Heffan Dark Paramount Depois aí vocês vão conferir o Ferian Metempsicosis Segura aí, daqui a pouco eu volto nesse insert do Aldo Finil A O Sir Heffan Dark Paramount E aí O Sir Heffan Dark Paramount O Sir Heffan Dark Paramount Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, a Hyperus nas guitarras, André Prieto na bateria e Sérgio Kopsgård no baixo, são apenas 500 cópias lançadas desse material incrível, corra aí para pegar os seus, entre em contato com os caras, os caras tem aí página no Facebook, canal no Youtube, é um dever aí os amantes do Anciente Necro Ocult Black Metal Nacional. A gente fica por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo Audiofilia. A gente fica por aqui.